Hoje nós vamos falar então de movimento oblíquo. Antes de falar do movimento oblíquo, eu gostaria de comentar essa situação em que um corpo é lançado para cima, a velocidade vai diminuindo, quando chega aqui em cima a velocidade é zero, por causa que a gravidade está contra, está diminuindo a velocidade, e a mesma gravidade que anulou a velocidade faz com que ela cresça no outro sentido. Isso a gente já viu em vídeos passados, isso é um movimento vertical. Dei uma olhadinha aqui, a velocidade é anulada e aqui ela retorna a crescer no outro sentido. Bom, a bola vai cair na minha cabeça se eu jogar assim. Esse movimento é um movimento que a gente viu em queda livre, dei uma revisada. Eu poderia lançar esse corpo, não verticalmente, mas com uma inclinação aqui que eu botei 30 graus, e aí o que vai acontecer? Esse corpo vai fazer uma trajetória não como essa aqui, mas ele vai fazer uma trajetória conforme eu coloquei aqui ao ladinho. Uma parábola, um movimento parabólico. Isso aqui é um desenho de uma parábola. Ele vai subir aqui em cima, numa altura máxima, e depois ele vai retornar ao solo. Porque agora nós temos uma parcela da velocidade na direção do x. Eu chamei isso aqui de v0, y e vx, porque é normal colocar o eixo do y aqui, a altura, e aqui o x. Então, antigamente eles usavam canhões e eles tinham que dar uma inclinação para acertar um navio aqui. Essa distância aqui do canhão até o navio, onde eu quero acertar, se chama alcance. Esse alcance, ele pode ir variando de acordo com esse ângulo aqui, pessoal. Claro, além do tamanho e da velocidade. Se a velocidade for grande, ele tem um alcance maior. Mas eu posso também variar esse alcance, variando esse ângulo. Vejam bem aqui, pessoal. Estou mostrando vários ângulos. O menorzinho de 30, o intermediário de 45 e um de 60. Vejam bem que o alcance aqui, que isso aqui é o alcance, né? Está variando de acordo com o ângulo. Supondo que a velocidade inicial é a mesma, ele atinge uma distância diferente, variando apenas o ângulo e considerando a mesma velocidade. O ângulo de 45 graus é o que dá o maior alcance. Então, se você quiser ter o maior alcance com a mesma velocidade, você aponte para 45 graus. O ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus aqui, eles dão o mesmo alcance. Vocês notem bem que aqui, ó, se eu pegar o ângulo de 30 graus e o de 60 graus e analisar eles, como está representado aqui embaixo, né, pessoal? O de 30 graus, ele tem um VX maior e um VY menor. O de 60 graus tem um VX menor e um VY maior. Isso significa dizer que este V, esse de 30 graus aqui, ele tem uma componente maior na direção do X, mas ele vai ficar menos tempo avançando para frente devido à altura que ele vai atingir, que é menor. Ele vai ficar menos tempo se deslocando. Já o de 60 graus tem um VX menor, então ele avança mais devagar para frente, mas em compensação ele vai ficar mais tempo avançando para frente e, portanto, isso compensa. E eles chegam no mesmo lugar tendo o mesmo alcance. Então, não adianta erguer, pensar que erguendo o ângulo, aumentando o ângulo, eu consigo maior alcance. O alcance pode até ser menor, porque o VX aqui é menor, então eu fico mais tempo, né, mas o VX, ele sendo menor, ele avança devagarinho para frente. E 45 graus é onde eu tenho maior alcance, então vocês apontem para isso aqui, vocês têm maior distância. Então, aqui eu tenho representado o movimento, né, bem ilustrado, que a velocidade em Y vai diminuindo até chegar a zero, quando estiver na altura máxima. A partir daí, a velocidade em Y começa a aumentar apontando para baixo, cada vez maior, por causa da gravidade, que anula ela e depois faz com que ela cresça no outro sentido. Então, já o VX, ele é constante, esse não muda, porque a gravidade não está contra nem a favor dele. Não tem nenhuma aceleração na direção do VX, portanto, a única coisa que ele faz é apontar para frente, fazer com que o corpo avance para a frente. E aqui, é claro, é o alcance, a distância, a maior distância, a distância que eu consigo atingir. Isso se chama alcance, então. Bom, pessoal, na verdade, o que eu tenho que fazer é decompor, achar o VX e o V0Y. E a partir daí, trabalhar com VX com movimento retilíneo uniforme, e o V0Y com as fórmulas do movimento de queda livre, porque, na verdade, é isso que eu tenho. Então, eu acho o VX e o V0Y, e aí venho para cá. O VX eu uso a fórmula aquela que vale a máxima, Deus vê tudo, distância, velocidade vezes tempo, movimento retilíneo uniforme, ou só movimento uniforme, as formas, né? E o movimento de queda livre aqui, eu posso analisar como corpo subindo e depois descendo, porque eu estou analisando separado, este movimento e este separado. Aqui é V0, velocidade final é 0 lá em cima, e as formas do movimento de queda livre que vocês já viram. D igual a V0Y vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado, bote isso aqui no formulário, velocidade em Y, velocidade inicial em Y mais a aceleração da gravidade vezes tempo, e velocidade em Y ao quadrado igual a V0Y ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância, claro, na direção vertical. Então, essas são as duas formas, eu separo os movimentos e depois eu uso as formas individualmente, são dois movimentos diferentes. Mas como é que se acha esse VX e esse V0Y? É isso que eu vou comentar agora. Eu tenho aqui representado, né? Um lançamento, onde aqui tem o VX e o VY, e eu estou enxergando que aqui é o triângulo retângulo que eu já reproduzi aqui embaixo. Eu simplesmente desloquei essa componente para cá, para fechar o triângulo. E aí nós temos aquela historinha do triângulo, né? Onde temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Seno do ângulo é cateto oposto sobre a hipotenusa, e cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí a gente pode usar que seno do ângulo é cateto oposto, V0Y sobre a hipotenusa, que é o VO. A hipotenusa é o VO. Essa velocidade aqui inicial. E o cosseno é o cateto adjacente, que é o VX, sobre a hipotenusa, que é VO. A gente passa esse VO para o outro lado multiplicando, e vai dar V0Y é igual a VO vezes seno de teta. Então, se eu multiplicar a velocidade dada pelo seno do ângulo, eu tenho a componente em Y, da velocidade em Y e velocidade em X, a mesma coisa, passa para o outro lado multiplicando, VO, cosseno de teta. E aí eu tenho, né, a componente, a velocidade em X. E aí eu posso resolver o exercício. Bom, aí a gente coloca aqui, para completar o nosso formulário, né, o VX é VO vezes o cosseno de teta. E VY, V0Y, porque o Y vai variando a velocidade, é VO vezes seno de teta. Prontinho. E aí o nosso formulário fica mais completinho. Então tá. Vamos fazer agora um exercício, né, aplicando isso. Então aqui está, né, o exercício. E o enunciado é, um projétil é lançado do solo para cima, segundo o ângulo de 30 graus, com a horizontal, com velocidade de 80 metros por segundo. Então aqui, ó, o ângulo de 30 graus horizontal, ele é lançado, e a velocidade que foi dada aqui é 80 metros por segundo. Esta é a velocidade e este é o ângulo. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e também a raiz de 3 pode ser escrito como 1,7, arredondado. Então, pergunta. Pergunta. O tempo que o corpo leva para atingir a altura máxima? A altura máxima, letra B, né? Letra C, as coordenadas do projeto no instante 1 segundo. Letra D, o tempo gasto para atingir o solo. Letra E, o alcance. Então, a primeira coisa que nós temos que providenciar, né, pessoal, é separar esta velocidade em Vx e V0y. Tem que achar o Vx e o V0y para poder trabalhar. Então, eu já coloquei as fórmulas aqui. V0y, VO, a velocidade aqui, é 80 vezes o seno de 30. Continuando o nosso cálculo, V0y é 80, seno de 30, é raiz de... Não, não é raiz, não. É 1 meio. Seno de 30 é 1 meio. Então, V0y é 40 metros por segundo. Então, já achamos uma da velocidade, né, 40 metros por segundo. Vou colocar aqui que esta velocidade aqui que eu achei é 40 metros por segundo. Então, já achamos esta aqui. Coloquei pequenininho aqui. Vou também achar Vx, Vx é 80 vezes cosseno de 30. Vx é 80 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30. Vx, posso cortar este com este, dá 40 raiz de 3. Só que a raiz de 3 eu estou autorizado a usar 1,7. Então, vamos colocar aqui que Vx é 40 vezes 1,7. Ao fazer esta multiplicação, o Vx vai ficar 68 metros por segundo. Mais uma velocidade que eu achei. Vamos trazer para cá. 68 metros por segundo. Bom, 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 bom. Agora, a gente quer saber, primeira pergunta, o tempo para chegar à altura máxima. A altura máxima é aqui, pessoal. Onde a velocidade em Y é zero. Então, pegando nossa formulazinha, Vy é igual a V0O mais gravidade vezes tempo. Então, se eu copiar aqui, Vy é igual a V0O, V0Y, quer dizer, mais AT. Como o corpo está subindo, eu vou chamar de referencial positivo para cima. Então, para cima é positivo, logo a velocidade é positiva e a gravidade está para baixo, então é negativa. Então, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gravidade aponta para baixo, a gravidade vai ser negativa. Então, trazendo para cá, a velocidade final lá em cima é zero. A velocidade inicial eu achei é 40 positivo, porque ela aponta para cima. E eu acabei de dizer que o que é para cima é positivo. E a gravidade aponta para baixo, então, menos 10T. Então, 10T igual a 40. T igual a 4 segundos. 4 segundos é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. A outra pergunta é... Qual é essa altura máxima? Então, nós queremos saber agora que altura é essa altura máxima aqui. Essa altura máxima aqui. Bom, eu vou chamar de D, porque é a nossa formulazinha, né? Colocando aqui, então, agora. K está D igual a V0Y vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado. Vamos copiar essa formulazinha. Que isso aqui que eu fiz foi a letra A. D igual a V0Y vezes T mais 1 meio de AT ao quadrado. Essa altura máxima é a altura máxima de V0. Eu achei aqui que é 40. 40 positivo, positivo, porque dá para cima. Gravidade vai ser... Sei que daí vai ser 4. Eu achei aqui no exercício anterior. 4. A aceleração é a da gravidade e a gravidade está apontando para baixo contra o que eu chamei de positivo. Menos 10. E o tempo... Qual é o tempo? 4 ao quadrado. Então, D igual a 160 menos 5 vezes 16. 5 vezes 16 dá 80. D igual a 160 menos 80. D igual a 80 metros. Bom, já achamos a altura máxima. Letra B. Mais uma pergunta respondida. Sendo que a altura máxima... Deixa eu pegar aqui. 80 metros. Então, essa é a altura máxima que o corpo atinge. Pessoal, vamos organizar o que nós já temos. Nós já descobrimos, a letra A, que o tempo para chegar na altura máxima é 4 segundos. Nós também já descobrimos, a letra B, que a altura máxima é 80 metros aqui. Está aqui. E eu quero saber agora qual é a posição que ele ocupa quando o tempo for 1 segundo. É óbvio que 4 segundos ele está lá em cima e 1 segundo ele vai estar em algum lugar aqui. Eu tenho que saber que lugar ele está aqui e que lugar ele está aqui no chão. Então, nós queremos saber qual é a altura e qual é o afastamento aqui em X. E aí, eu, claro, vou fazer aqui D igual a V0Y vezes o tempo, que é 1 segundo. Está aqui. Então, vamos botar aqui que a posição vai ser V0Y é 40. Eu já achei. Vamos botar 40. O tempo é 1, mas veja bem, é mais 40, tá, pessoal? Eu vou adotar positivo para cima porque eu ainda estou subindo, tá? Então, a velocidade está para cima. Já a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, está para baixo. Então, ela vai ser negativa. Então, aqui vai dar 40 vezes 1, mais 1 meio. A gravidade é menos 10 vezes 1 quadrado. Então, D é igual a 40 menos 5. Então, D igual a 35 metros. 35 metros está aqui. 30 e 5. Está bem abaixo dos 80, que é a máxima. E o afastamento aqui no X, no tempo 1 segundo. Aí, nós vamos usar essa fórmula aqui. Deus vê tudo. Porque aí é o movimento retirir em uniforme. Não é variado. Aí, são outras fórmulas. Lembra bem do que eu falei, né, pessoal? Aqui está, né, pessoal? Só relembrando. Movimento uniforme em X vale essa fórmula aqui. E movimento de queda livre vale essas fórmulas aqui. Então, eu peguei essa fórmula aqui. Já fiz o cálculo. Agora, eu vou pegar esta aqui para fazer o cálculo do X. Então, retornando, né, D, distância, vai ser 68, né? O tempo que nós escolhemos é no tempo 1 segundo. Então, vezes 1. Distância em X vai ser 68 metros. Então, eu estou aqui, né, 68 metros. Então, 35 metros de altura e 68 na direção horizontal aqui. Então, essa é a minha posição. X igual a 68 e a altura de 35. Depois de 1 segundo, eu me avancei nesse sentido. E, claro, depois de 4 segundos, eu estou lá em cima. Nessa altura. Bom, vamos ver qual é a próxima pergunta. É o tempo gasto para atingir o solo. Se vocês vejam bem, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu levei 4 segundos para subir, submetido a essa gravidade, então, essa gravidade vai fazer mais 4 segundos para descer. Então, na verdade, o tempo para retornar ao solo é só somar. Então, o tempo é igual a 4 para subir mais 4 para descer. Então, o tempo vai ser 8 segundos. Esse é o tempo para retornar ao solo. Então, esta tem o gasto para atingir o solo, a letra D também já está respondida. E o alcance? Quem é que é o responsável pelo alcance? Quem é responsável pelo alcance aqui, pessoal, é a velocidade em X. Sim, porque o alcance é essa distância aqui. E quem é que promove essa distância? A velocidade em X. A velocidade em Y promove para cima e para baixo. Se for só ela, eu vou subir, vou descer, vou ficar no mesmo lugar assim. Mas o VX é quem promove esse movimento aqui. Então, novamente, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Com a velocidade em X aqui, ela é sempre igual, ela é 68, eu já achei. Então, vou botar aqui, distância ou alcance é 68 vezes o tempo. Qual é o tempo que eu permaneço no ar? Bom, é o tempo de subida e o tempo de descida. É 8. Então, vamos colocar aqui, vezes 8. E 68 vezes 8, se nós fizermos, o alcance vai ser 544 metros. Então, este é o alcance. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente fez para organizar as ideias. Então, para organizar as nossas ideias, a gente primeiro achou o tempo para chegar lá em cima, que é 4 segundos. Depois, nós achamos a altura máxima, que é 80 metros. Depois, nós achamos o tempo que ele vai estar, em que posição ele vai ocupar em 1 segundo. Daí, eu disse, olha, ele vai estar em uma altura de 35 e em um afastamento aqui de 68 metros. E depois, o alcance, onde é que ele vai cair no chão, na posição 544 metros. Eu botei X metros aqui e botei Y metros aqui. Então, está aí tudo o que a gente fez. Tempo de subida, 4 segundos. Tempo de descida, mais 4 segundos. Total, 8 segundos. E a posição é essa. Então, está aí o nosso movimento, está bem caracterizado. E o exercício está bem claro de tudo o que a gente achou. A gente conhece bem o movimento. Eu poderia ter colocado posição em outros tempos aqui. Vale tudo o que a gente fez. Bom, então, esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que tenham entendido. Para se manter informado sobre os vídeos que eu estou postando diariamente, inscrevam-se no meu canal no YouTube. E se vocês puderem divulgar o meu trabalho nas redes sociais, eu fico muito agradecido. Então, até o próximo vídeo, pessoal. E se vocês puderem divulgar o meu trabalho nas redes sociais, eu fico muito bom.